E nos primeiros dias tava tudo bem Bebezinho pra cá, amorzinho pra lá Pra fazer amor qualquer lugar, era lugar Tocava a cama no sofá Mas logo foi pintando seu desinteresse Nadei, nadei na praia e morri de sede E tudo acabou quando você trocou Meu nome pelo dele Foi bom te conhecer Só desejo o seu bem E na que eu fui te perder a ser ninguém Foi bom te conhecer Só desejo o seu bem E na que eu fui te perder a ser ninguém A culpa, a culpa é do coração que você não tem Nos primeiros dias tava tudo bem Bebezinho pra cá, amorzinho pra lá Pra fazer amor qualquer lugar, era lugar Tocava a cama no sofá Mas logo foi pintando seu desinteresse Nadei, nadei na praia e morri de sede Tudo mudou pra cá, amorzinho pra cá, amorzinho pra lá Foi bom te conhecer Foi bom te conhecer Só desejo o seu bem Pena que eu fui te conhecer Pra ser ninguém A culpa é do coração que você não tem A culpa é do coração que você não tem E aí E aí E aí Show de bola Sucesso, Felipe Valeu demais, sucesso pra você, viu? Obrigado, Felipe Feliz de fazer parte do seu projeto Deus abençoe, domínio Eu tô feliz demais Tudo de bom Beijo, Goiânia Beijo, gente Beijo, gente Tchau, gente Tchau Tchau